Olha só, vamos falar agora de educação? Começaram as inscrições, não é verdade? As inscrições aí, essas semanas, matrículas na rede municipal de ensino em Rio Preto está acontecendo, a gente já tinha falado. Agora os pais e responsáveis que fizeram essas inscrições para uma vaga já estão sendo convocados para fazer efetivação da matrícula, tá bom? Com a chegada da reta final do ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação daqui de São José do Rio Preto já liberou o período para matrículas para aqueles novos alunos ingressarem na rede municipal. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Secretária de Educação daqui de São José do Rio Preto, que é a Fabiana Zanqueta. Secretária, muito obrigada por nos receber. Fala com a gente então agora sobre esse período, né? Ele é dedicado apenas para novos alunos, o pessoal que já está, né, nesse sistema de ensino, tem alguma orientação também? Bem, esse é o momento de preparar já o ano letivo de 2023. Os alunos que já estão na nossa rede, eles têm a matrícula garantida, mas aqueles pais que às vezes estão devendo alguma documentação, a gente faz a rematrícula, porque tem que apresentar também a declaração de vacinação atualizada, então é importante procurar e levar essa documentação para a escola para garantir a vaga. E os novos, já foi aberto o prazo para aqueles que têm intenção em vir para a rede municipal. A gente está entrando em contato agora, através das escolas, com esses pais. Então, assim, aqueles que não procuraram também podem até dezembro também fazer o contato. Secretária, fala para a gente também em relação ao período de transferência, né? Quais são as orientações? Bem, a transferência, ela pode acontecer por dois motivos. O primeiro motivo é por mudança de endereço. Então, ele tem que procurar a escola mais próxima do novo endereço, levar o comprovante de endereço e a documentação necessária para a matrícula e aí, então, pedir a solicitação de transferência. Havendo vaga, é garantida a oportunidade. Não havendo, ele aguarda, então, na fila até que haja a disponibilidade de vaga para aquela unidade escolar. Pode também ser uma transferência, porque é próximo ao trabalho do pai, então, também, ou do responsável. Ele também vai até a escola mais próxima e pede a transferência, levando o comprovante de trabalho e solicitando essa vaga. Havendo disponibilidade, a prioridade sempre é para quem mora mais próximo, havendo disponibilidade, ele também será convocado. Em relação à carteira de imunização, a gente sabe que isso, às vezes, é um assunto polêmico, até porque os pais precisam estar com essa carteira atualizada, só para a gente reforçar os alunos, então, que não estiverem com essa carteira de imunização atualizada. Qual vai ser a orientação? Qual que é a recomendação? Bem, nós pegamos uma declaração, que ele vai junto à unidade de saúde. Nessa declaração, então, vai estar lá se a criança está com a sua carteira atualizada ou desatualizada. Estando desatualizada, vai indicar quais são as vacinas que estão desatualizadas. E, a partir daí, então, é dado um prazo para o pai de 60 dias, o responsável de 60 dias, para que ele atualize a vacinação. Nós estamos com vacinação atrasada das mais diversas, de polio, cachumba. Então, assim, é importante estar com todas essas vacinas em dia. Secretária, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, gente. É importante ficar atento a esse processo também e a esses prazos para concluir e conseguir garantir, então, esse ensino no próximo ano. Voltamos ao estúdio. Lari, muito obrigado pela sua participação. E, muito obrigado pela sua participação.